Como é que é, maltinha do YouTube? Aqui é o Alex Teixeira para mais um vídeo e vamos para mais um episódio penso que é o décimo o décimo episódio do nosso modo de carreira hoje vamos jogar contra o Vizela e depois ainda temos, penso que o Benfica e mais quem? Vamos lá ver Vizela, Benfica e Estoril, sendo que entramos aqui no quê? Nas transferências e portanto eu quero já que me digam quem é que vocês acham que eu devo contratar para Janeiro, porque este fim de semana, hoje é sexta para vocês para mim ainda é terça mas este fim de semana eu não vou estar a fazer vídeos porque vou estar em Lisboa até segunda-feira, ok? Portanto, sábado, domingo e segunda não vão sair vídeos de FIFA, ok? Portanto, vão ter muito tempo para comentar aí em baixo que jogadores é que vocês acham que eu devo comprar conto com vocês, malta por isso, vamos lá vamos lá, vamos lá para mais um jogo e é contra o Vizela vamos só mudar aqui algumas coisas e vamos ver como é que isto corre o Semedo já está mais forte que o Pep ai não, o Pep está em 84 supostamente o Vitinha já vai em 83 o Coisa em 84 isto está, eles estão a evoluir bem atenção acho que vou só pôr mesmo o Evan Nilsson em vez do Taremi do Martínez bem que o Martínez marcou e o Taremi também pá, então vou deixar assim mesmo não vou mudar nada tanta coisa para não mudar nada boa recuperação do Goleano mau passo mas boa recuperação na mesma Medi que golo ah pô, se eu estava a ouvir o jogo tão alto estava a achar estranho tinha o volume quase no máximo fogo boa defesa do Martínez oh essa é nossa bem jogado isso eixi 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 bem jogado que bem jogado golaço medi Taremi bem jogado isso isso Tony Martinez bem jogado bem jogado eixi pia pia golaço grande passo do Tony para o Medi Efrem amarelo Pepe que grande defesa que grande defesa do Marche que parede que defesa Taremi não chega em jogado em jogado que grande que grande defesa que grande golo que grande defesa fogo eixi isto era suposto ser um ele e um triângulo ganda Fábio Francisco vamos 2-1 pá não é uma grande vitória mas é uma win e uma vitória é sempre bom e vamos jogar contra o Benfica malta equipa que ganha não mexe e esta tem jogado bem portanto vamos só aqui à mídia can the team still make a title beat the senior let's have to hit leaders ui a equipa não gostou can you keep up winning we are in a really good form this is not Ali will we make changes now we are ready for Benfica dragão Porto Benfica grande defesa marcha maltinha passei por aqui só para vos mostrar esta página deste fantástico serviço que é a NC Project ok vocês aqui vão conseguir arranjar todo o vosso material para o futebol chuteiras personalizadas canaleiras em carbono completamente personalizadas ok isto é usado por bastantes jogadores assim como por exemplo o Everton de Cebolinha o Adan também tem o seu o Evan Nielsen do Porto jogadores do Braga malta vocês têm aqui tudo aquilo que vocês precisam inclusive até bolas de futebol vocês podem comprar aqui ok malta vocês podem comprar aqui tudo personalizado tudo feito com alta qualidade não se esqueçam de seguir no Instagram ncproject obrigado grande passe ui que golo mertinez golô Tony martinez martinez bem jogado isso estão mais abertos cada oca de leixões não puxou não puxou como eu quis bem jogado que atriz que lindo tanta sorte golo do Darwin bem jogado falta não houve falta não houve falta não houve falta oh meu Deus Taremi já está bem jogado bem jogado bom cruzamento bom cruzamento ah acabou 4-1 vitória do Porto contra o Benfica chegamos a janeiro e temos aí umas quantas mensagens e o destaque eu fui chamado pelo Passos de novo portanto foi embora temos uma proposta internacional para Iceland não mais cedo lives on loan e transfer market vai ser um episódio mais pequeno eu sei mas eu vou deixar assim porque assim conseguimos aproveitar todo o mercado de transferências ok malta por isso digam-me aí em baixo eu até vou gravar outra vez que eu tenho medo de não ter gravado digam-me aí em baixo jogadores que vocês acham que eu devo contratar ok nós temos neste momento pá perto de 40 milhões ok temos 40 milhões mais ou menos para para transferências pá 40 milhões ok 40 milhões para transferências por isso digam aí nos comentários quem é que vocês contratavam espero que vocês tenham divertido um grande obrigado a toda a gente e até o próximo episódio tchau